Reflete toda a nossa vida Eu ponho-me a escutar A escadada nas do sino E o pai vai cantar A escadada nas do sino E o pai vai cantar No arco da era nova Eu acordei a dançar No arco da era nova Eu acordei a dançar No arco da era nova Mas tem dias a brincar No arco da era nova Mas tem dias a brincar Vim aqui cantar o fome Que eu falo da minha terra Vim aqui cantar o fome Que eu falo da minha terra Cigarroda, cigarroda Cigarroda é uma pena Cigarroda, cigarroda Cigarroda é uma pena E o baile já terminou E o baile vai terminar E o baile já terminou E o baile vai terminar Boa noite, amigos nossos O fado vai acabar Boa noite, amigos nossos E o baile já terminou E o baile já terminou E o baile já terminou Obrigado. 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 Obrigado.